Hahahaha Sejam bem vindos ao mundo de som, luzes e cores Este é o baile feito para gente de todas as cores, tribos e raças Baile do Japão O melhor baile da cidade O melhor baile da cidade Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Esse é o baile da vila operária O melhor baile da cidade Prepara o seu quarto Chegou a hora O espetáculo vai começar E aí recalcado Tá comendo? Tá comendo? Aqui a bala come de verdade O verdadeiro trempado Está tremendo Tá tremendo Muita calma Segura esse soco louco Música 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 na onda, tem RQ tanta mulher que ele até perdeu as ponta, muita dor de cabeça só vivendo na onda, tem RQ tanta mulher que ele até perdeu as ponta, ele tira a onda, ele tira a onda, com a só 40, baforando lança, ele tira a onda, ele tira a onda, com a só 40, na baforando lança, vem jogando a jota, nas 40 do TNG vem jogando a jota, nas 40 do TNG tem Z az Se balança, ele que elas gostam, do tubo que pisca, pisças bacharrosa Manto no mingão e o vulgo na desposta, fuziu na bandoleira e aquela dó que foda Lá brota de fora, senta na piroca, lá brota de fora, senta na piroca O mano malvadão que machuca tua xoxota, lá brota de fora, senta na piroca Lá brota de fora, senta na piroca, meu mano chitão que machuca tua xoxota Mano TNP que machuca tua xoxota, meu mano em baquete que machuca tua xoxota Lá brota de fora, senta na piroca, lá brota de fora, senta na piroca Meu mano tererequim, chuca tua xoxota Meu mano teresquim, chuca tua xoxota O meu mano titim, chuca tua xoxota Quadriado fleoquim, chuca tua xoxota TNP que aprontou de novo? Que isso? Parei, não adianta falar sem comentário pra esse cara Online rotiano me dar 20 namorada Chama o TNP que é pra dar um jeito nas namorada Chama o TNP que é sempre a mesma palhaçada Mais de 20 fiel, tinha que ser esse cara Mais de 20 fiel, tinha que ser esse cara Chama o TNP que é pra dar um jeito nas namorada Cadê o TNP que é pra dar um jeito nas namorada O imã de buceta, elas saem até na porrada O imã de buceta, elas saem até na porrada É sempre brigar na palma, é sempre brigar na palma Adivinha por quem é TNP esse cara Adivinha por quem é TNP esse cara TNP, TNP Tá tendo briga na V.O. puxa cabelo da porrada Puxa cabelo da porrada Cadê o TNP que é pra dar um jeito nas namorada Cadê o TNP que é pra dar um jeito nas namorada Cadê o TNP que é pra dar um jeito nas namorada Cadê o TNP que é pra acabar com a palhaçada É sempre assim, elas querem picar de mel É sempre assim, elas querem picar de mel Culpa do TNP que fala que ela é fiel Culpa do TNP que fala que ela é fiel Culpa do TNP que é pra ir da veró Capão Culpa do TNP que é pra ir da veró Perfume, fume, exalando, fumando a bravada forte Bloque na cintura, com pentão de Robocop Esse é o trem da VO, respeita a tropa do homem Nós caiu do patamar e gofla 2019 Olha o chureque, pega a postura do homem Olha o DJ Muno, pega a postura do homem Olha o DJ Renan, pega a postura do homem Amuletos alemão, vem pra VO e ele come Amuletos alemão, vem pra VO e ele come Olha o malvadão, pega a postura do homem Olha o Chidão, pega a postura do homem Olha o TNQ, pega a postura do homem Amuletos alemão, vem pra VO e ele come Olha o Embaque, pega a postura do homem Olha o Tererê, pega a postura do homem Olha o 33, pega a postura do homem Olha o titi, pega a postura do ó A mulher dos alemão vem pra ver ó e ele conta A mulher dos alemão vem pra ver ó e ele conta Trocado, 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 trocado malvadão Trocado malvadão, trocado malvadão Trocado malvadão, trocado malvadão Essa é a tropa da vela, não vem com a tropa da vela O malvador não quer saber se ela é muito novinha D&T não quer saber se ela é muito novinha O Chitron não quer saber se ela é muito novinha O Tererê não quer saber se ela é muito novinha Só de sacanagem eu vou comer essa bucetinha Só de sacanagem eu vou comer essa bucetinha Embap não quer saber se ela é muito novinha 33 não quer saber se ela é muito novinha O PT não quer saber se ela é muito novinha Só de sacanagem eu vou comer essa bocetinha Só de sacanagem eu vou comer essa bocetinha Ele te come, some Oh, Godalho, OSHITAH Soca, busoca, 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 busoca Soca, busoca, 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 büyük Bota, não, bota no meu xeracão Toca no meu xeracão Fota no meu xeracão Toca no meu xeracão 33 Soca buçó Soca buçó Soca buçó Soca buçó Soca, busca, 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 busca do Ariados Quere mi no once, quere li Aí Charlie de comando, ela vem sentar no pão sem dó É fude, 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 é fude É fude, 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 é fude Ela, ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no palco, cheio de processo Atrapa, atrapa, atrapa do galo, aos famosos marginais Pegando a navinha e batacando Essa é a tropa da bar, meu puto, no fuzil bonito Essa é a tropa da bar, meu puto, no fuzil bonito Roça, roça, a jota no maçarico Roça, roça, a jota no maçarico O chitão que vai passar pirã, sabe nós a bicha Perera que vai passar pirã, sabe nós a p... PNQ que vai passar pirã, sabe nós a p... Roça, roça, a jota no maçarico Roça, roça, a jota no maçarico Essa é a tropa da bar, meu puto, no fuzil bonito Esse é o bandido, a verra é o bandido, fuzil bonito Ai caralho, ele bota pra fuder Ai caralho, ele bota pra fuder Vem jogando a jota na quarenta do TNQ Vem jogando a jota na quarenta do TNQ Vem jogando a jota na quarenta do TNQ TNQ ele não te ama, gente pende pra você Patrocina o lança só pra poder te comer TNQ ele não te ama, gente pende pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Olha o TNQ, pega a postura do homem Olha o TNQ, pega a postura do homem Abolendo os alemão, vem pra T.O. e ele vota Abolendo os alemão, vem pra T.O. e ele vota Vai, vai filha da puta, vai, vai filha da puta Me bota, me saca, me saca, me bota Puxa meu cabelo e bate na minha bunda Vai, vai filha da puta, vai, vai filha da puta Me bota, me saca, me saca, me bota Puxa meu cabelo e bate na minha bunda Vem pra, vem pra ver, ó, a vila operária Vem pra ver, ó, a vila operária Vai lhe de comando, ela vem cê tá no pau sem dó Vai lhe de comando, ela vem cê tá no pau sem dó É fuder, é fuder com a tropa do malvadão na V.O É fuder com a tropa do malvadão na V.O É fuder com a tropa do malvadão na V.O Quer dar pro Chitão, que é bandido da V.O Quer dar pro TNQ, que é bandido da V.O Quer dar pro Embapê, que é bandido da V.O Ele é bandido, bandido, ele é bandido, bandido Quer dar pro Tapu Tererê, que é bandido da V.O Quer dar pro 33, que é bandido da V.O Quer dar pro Mano Tite, que é bandido da V.O Ele é bandido, bandido, ele é bandido, bandido Vai lhe te comando, ela vê se tá no pau sem dó É fuder, é fuder com a tropa do malvadão na V.O É fuder, é fuder com a tropa do malvadão na V.O Ela veio pra VO, já sabendo do perigo Tem, tem pra VO, pra vila operária Tem pra VO, pra vila operária Ela veio pra VO, já sabendo do perigo Ela veio pra VO, já sabendo do perigo Ela que é o malvadão, que é o TNQ Que é o Chitão, que é bandido Ela que é o Tererê, que é o Mbappé Que é o NB, que é bandido Ela que é o Metade, ela que é a Tropa Os que é que é envolvido Vem beber, sarra no bico Ela que é a Tropa Os que é que é envolvido É muita puta querendo A Tropa do Malvadão É muita puta querendo A Tropa do Malvadão Sai com a Tropa da VO, novinha do Passamão Sai com a Tropa do Japão Novinha do Passamão Ela quica no pau, ela senta no pau Ela quica no pau, ela senta no pau Sai com o Chitão e o Malfadão Novinha do Passamão Sai com o Mbappé, TNQ Novinha do Passamão O Mbappé gostam razão Quando são de Mbappé, tNQ Du Ladakh Vegetoir Da onda onda do lança Quem foi que falu do queriri não dança Quem foi que falou do queriri não dança Que foi que falou, que ele não dança Que foi que falou, que ele não dança Vem no pasim, vem no pasim, no pasim da rasta pé Vá pra cima, arrasta pé, vem no pazinho Vá pra cima, arrasta pé, vai pra cima, arrasta pé Vá pra cima, arrasta pé Vá pra cima, puxa no bote, vem vem vem, puxa no bote Vá pra cima, puxa no bote É, deita e rola no chão, porra, aqui eles ficam, é releiro Vá pra cima, puxa no bote Vá pra cima, puxa no bote Olha essa tropa da V.O Abra o que, puxa o bote Abra o espaço, sai da frente, deixa os cara passar Abra o espaço, sai da frente, deixa os cara passar Vai, tropa da V.O Tropa do malvadão Tropa da V.O Tropa do malvadão Tropa da V.O Tropa do malvadão Tropa da VO, tropa do malvadão Puxa tropa, puxa tropa, puxa tropa, puxa tropa, puxa tropa Hein, hein, fodeu, malvadão que é você? Ô for o fancy estado com isso Produções e missagens Noque, camuflada , Cupertão de goiambada Jacaré mordendo bem perfuido Que esse ta'issafado Cabelinho na régua mais e melhas ficam assanhado Sabe que aqui na VO nós é o rei da cachorrada Então joga suas safadas Então joga suas safadas Joga suas safadas Então joga suas safadas Joga xereca na vara Tu joga pro malvadão o maquinista do trembala Então joga suas safadas Joga xereca na vara Tu joga pro xitão o maquinista do trembala Joga pro TNQ o maquinista do trembala Tu joga pro Imbabê o maquinista do trembala Então joga suas safadas Então joga suas safadas Joga xereca na vara Tu joga pro Terere o maquinista do trembala Tu joga pro 33 o maquinista do trembala Tu joga pro TIT o maquinista do trembala Joga sua safada Então joga sua safada Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu joga pro TIT o maquinista do trembala Tu joga pro TIT o maquinista do trembala Tu joga pro TIT o maquinista do trembala Tu joga pro TIT o maquinista do trembala